Mãe, eu te amo sim, você não estaria no mundo. Pai, mamãe, tô passando aqui pra te dar um beijo e tô morrendo de saudade. A gente te apoia nessa linha de frente do coronavírus que a senhora está trabalhando. Obrigada por estar fazendo esse trabalho lindo. Você e todos os seus colegas, eu tô com muita, muita saudade. E eu espero que isso acabe em breve pra gente poder se ver e se amar muito. Feliz Dia das Mães. Neste ano, o Dia das Mães será bem diferente. Cada um no seu canto pra proteger quem a gente ama. E já que não vai dar pra reunir a família, nós pensamos numa forma de aliviar a saudade. Uma homenagem a todas as mães. 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 Mães.